Tour pela minha nova casa check Bom, chegando aqui na entrada temos o que? Uma garagem Eu achava que não precisava, mas Quer uma garagem? Então vai uma garagem E sim vai ser de laje E ali já tem uma janelinha A porta E vamos entrar para a sala A sala Enorme Muito boa Já imagino várias coisas, uma coxina naquela janela ali Muito top E aqui vai ser o ponto do comércio Que a gente tem uma vendinha Então, olha Enorme, muito bom, muito bom, muito bom E aqui vai o corredor Para o primeiro quarto e o banheiro Esse é o quarto principal É a suíte Sem banheiro Do casalzinho fazer Lil, Lil, Lil Olha, tá massa Ali tem uma janelinha para A área de luz É isso aí, menina E aqui o banheiro Banheiro, 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 banheiro E vamos para a cozinha E vamos para a cozinha A cozinha está show de bola Enorme E do ladinho da cozinha tem o quê? Uma área de luz Top, top, top Vamos para o quintal e lavanderia E para finalizar Vamos para a lavanderia e um quintal Aqui Estamos no quintal Ali vai ser a parte da lavanderia Onde vai colocar tanquinho e etc, etc E tem um banheiro Que eu não sei se realmente vai ser um banheiro normal Ou vai ser um lavabo, né? Um lavabo Mas com certeza vai ser um banheiro Um banheirão, né? Olha o tamanho desse banheiro Nossa, nossa, nossa E é isso, pessoal Nos próximos stories Quando eu voltar Vai ser A casa mais pronta ainda É nóis